A TV SDB esteve presente no último sábado na manifestação em protesto ao feminicídio de Alcione e de Ana Júlia, que foram julgadas por suas roupas e por apenas serem mulheres. O pedido da manifestação não foi apenas por justiça pelo feminicídio, mas também pela implantação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Guanambi. A TV SDB é contra qualquer tipo de violência. TV SDB, indo sempre além. Gente, nós estamos aqui no protesto hoje com toda a sociedade de Guanambi que fica aqui no sudoeste da Bahia. Estamos aí nas ruas reivindicando para que esse duplo homicídio que aconteceu no domingo com duas mulheres em defesa que sofreram violência doméstica e que a gente consiga trazer para a nossa cidade, para a nossa região aqui, a Delegacia das Mulheres. Agora eu vou conversar com a vereadora Miria Paes, que é a representante da Procuradoria da Mulher aqui em Guanambi. A gente vai falar um pouquinho como que está esse processo e o que realmente está faltando para que possa implementar a Delegacia das Mulheres aqui de Guanambi. Miria, bom dia, nesse sábado aqui em Guanambi. A gente está aqui reunido. Eu gostaria que você... Bom dia, dona Solange. Tudo bem, dona Solange? Estamos aqui fazendo uma reportagem para a TVSDB, conversando com a garota vereadora, com a senhora também, para falar das mulheres, desse duplo homicídio que aconteceu, a violência, né? A gente diga não à violência e também para que a gente possa trazer a Delegacia para Guanambi. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí em nome de todas as mulheres representantes de Guanambi. Bom dia para todos. É um movimento muito... Tinha de ter esse movimento realmente porque as mulheres precisam muito de apoio. E vamos em frente. Eu acho que essa luta é muito boa e não tem de ser uma caminhada nem duas. Muitas caminhadas e fortalecer muito a mulher. É isso aí. Gente, aqui a primeira dama da cidade, dona Solange, deixando essa mensagem aí. Diga não à violência contra a mulher. Míria, eu gostaria que você falasse como vereadora, representante aqui do nosso legislativo e representante da Procuradoria da Mulher, falasse como está aí o processo, né? Da implementação da Delegacia aqui em Guanambi. Se já tem algum projeto, como que está o andamento? Bom dia, Nalva. Estamos aqui hoje, esse movimento unido de mulheres e homens. Lembrando que não são só mulheres. Estou aqui representando a Procuradoria da Mulher e a Câmara de Vereadores de Guanambi como procuradora especial da mulher. Nalva, este movimento hoje aqui é para ficar para a história de Guanambi. Não podemos deixar que duas mortes, que trágica da forma brutal que foi, sejam apenas números. Então, nós, quanto políticos, nós, quanto representantes, nós, quanto mulheres, iremos fazer a nossa parte. Iremos unir forças. E a Procuradoria da Mulher, que tem o objetivo de garantir a proteção dos direitos das mulheres, principalmente no combate à discriminação e à violência, tem um papel fundamental. E nós, juntas, iremos fortalecer esse movimento para trazermos para Guanambi a DEAN, Nalva, que somente questão políticas. Então, assim, nós estamos aqui hoje justamente para sensibilizar os políticos, sensibilizar para que nós possamos estar contando com a DEAN aqui em Guanambi. Pois é, a gente ficou aí, a nossa representante, falando da necessidade da Delegacia da Mulher em Guanambi. Principalmente, como vocês aí estão informando, está aí, fala em todas as redes sociais desse duplo homicídio que aconteceu em Guanambi. Miri, eu te agradeço e vamos lutar aí e vamos dizer aí, diga não à violência contra a mulher. Obrigada. Gente, a passeata está passando aqui agora, em frente ao Bradesco, da cidade de Guanambi. Estamos aqui na rua, todos de preto, com apito, fazendo essa manifestação na cidade, pedindo justiça e diga não à violência contra as mulheres, né? Com esse homicídio trágico que aconteceu, toda a sociedade e toda a região de Guanambi está em luto. Nós estamos de luto, mas estamos aqui com o clamor da sociedade pedindo justiça e proteção contra todas as mulheres. Com esse homicídio trágico que aconteceu, todos de preto, com os homicídios. Amém.